Salve, tudo bem? Muita gente diz que os testes de ancestralidade estão na moda. E é verdade, mas eu diria que é mais do que isso. Esses testes vieram pra ficar mesmo. Estimativas indicam que mais de 40 milhões de pessoas já fizeram testes de ancestralidade no planeta, sendo que a maior parte fez nas empresas Ancestry.com, 23andMe e MyHeritage. O número de testes feitos até hoje pode chegar até mesmo a cerca de 100 milhões. Os dados específicos pro Brasil não são muito conhecidos, mas a estimativa conservadora é de que centenas de milhares de brasileiros já testaram, a maioria pelo próprio MyHeritage e, claro, pelo Genera, que é a empresa que lidera esse mercado no país. E todas as projeções que eu já vi mostram que o interesse por esse tipo de teste e o número de pessoas que ainda vão fazer só aumentam. Com isso, é claro que aumentam também as curiosidades e preocupações sobre os exames. Então eu planejei alguns vídeos aqui pro canal sobre esse tema. E este é o primeiro deles. Eu vou te dar agora 5 motivos pra fazer um teste de DNA. E fique até o final que vai ter bônus. Vamos nessa? Olha, esses motivos não estão em nenhuma ordem específica de importância, tá? Cada um tem seu papel, sua relevância e sua utilidade pra determinados objetivos. Sem falar que o gosto é uma coisa pessoal, né? Então vamos lá. Motivo número 1. Composição genética e grupos genéticos. Quando saem os resultados de um teste de ancestralidade, a primeira coisa que costuma aparecer é a composição genética, que é aquele mapa das porcentagens de DNA que chegaram até a pessoa. Algumas vezes mostrando também grupos populacionais bem específicos de onde esses ancestrais vieram. Esse momento é muito empolgante e divertido e por vezes até emocionante. De fato, descobrir sua ancestralidade dessa forma é se sentir parte dessas culturas, é ver que somos cidadãos do mundo, é refletir sobre as histórias das pessoas que se entrecruzaram durante tantas gerações até que você surgisse. É um momento de autodescoberta e isso nos dá uma sensação confortável de pertencimento e ao mesmo tempo uma euforia pra descobrir mais, pra ampliar nossas árvores genealógicas e encontrar cada uma daquelas pessoas que vieram daquelas populações. E uma vontade de viajar pra esses lugares de onde vieram nossos antepassados, pra ver de perto, sentir os aromas e sabores, ouvir o idioma, o sotaque, conversar com as pessoas que moram lá hoje, imaginar as pessoas que moravam lá na época dos seus ancestrais, enfim, tentar viver um pouquinho do que aqueles genes que você recebeu já viveram no passado. Essa descoberta é realmente um momento marcante pra maioria das pessoas. Já devo dizer que há algumas ressalvas a serem feitas sobre a composição de ancestralidade, mas vou deixar esse assunto pra um vídeo específico, tá? Porque agora é hora de falarmos do segundo motivo pra fazer os testes. Motivo número 2. Aplogrupos. A maior parte dos testes de ancestralidade nos traz uma outra informação genética além do mapa de composição genética. Os aplogrupos. Homens que fazem esses testes vão saber os caminhos que seus ancestrais patrilineares fizeram desde o surgimento da nossa espécie na África até a chegada onde a pessoa mora hoje. Parece mágica. E é mesmo. O DNA tem dessas coisas. Ele guarda segredos que foram escritos muito antes da nossa espécie inventar a escrita. E que nos dizem coisas como essa. Olha, seu tataravô morava na região onde hoje é a Turquia há milhares de anos. Os tataranetos dele entraram pra Europa pelos Balcãs e depois se estabeleceram na Europa Ocidental até chegarem de navio ao Brasil há centenas ou dezenas de anos. Se isso não é mágica, o que mais pode ser, né? Ciência. É claro. Tecnologia. Mas toda tecnologia suficientemente avançada é indistinguível da magia, né? Como diria Arthur C. Clarke, o escritor. E é essa mesma magia que faz as nossas mitocôndrias contarem a trajetória das nossas ancestrais matrilineares. Enquanto sua linhagem patrilinear pode ter feito o caminho que descrevi agora há pouco, a sua linhagem matrilinear pode ter ficado mais tempo na África, por exemplo, e vindo ao Brasil num navio diferente, por um motivo diferente e em condições bem diferentes daquelas enfrentadas pelos seus ancestrais colonizadores. Ou pode ter feito um caminho migratório bem mais longo, perambulando pela Ásia durante muitas gerações até chegar às Américas bem antes dos portugueses. E o seu DNA sabe de tudo isso, coisa que um simples teste de ancestralidade pode te contar. Lembrando que o haplogrupo mitocondrial está presente em homens e mulheres, pois todo mundo recebe a mitocôndria da mãe. Motivo número 3 Encontrar parentes Muitos parentes! Outra coisa mágica que os testes de ancestralidade podem fazer é encontrar parentes para nós. Pode ter certeza, quando o seu resultado ficar pronto, você já vai ter prontinha ali uma lista com dezenas ou centenas de primos que você não sabia que tinha e que vai sendo constantemente atualizada à medida que mais pessoas vão fazendo esses testes. Pessoas que descendem de alguns dos seus ancestrais, mas cujas famílias perderam contato há algumas gerações. Ou até mesmo parentes muito próximos. Pessoas adotadas, por exemplo, hoje têm chances muito maiores de encontrarem suas famílias biológicas do que antes dessa tecnologia existir. Encontrar parentes, além de ser muito divertido, pelo próprio fato de conhecer pessoas que descendem dos mesmos ancestrais que nós e ter o desafio de identificar que ancestrais comuns são esses, é bacana também porque você pode descobrir histórias perdidas de família, informações para completar sua árvore genealógica e, quem sabe, até mesmo fotografias daquele seu bisavô que você nunca conheceu. Motivo número 4. Validar sua árvore genealógica. Os testes de ancestralidade servem não apenas para ajudar a completar nossas árvores genealógicas, mas também para validar ramos dessa árvore. Todo mundo que leva a sério as pesquisas genealógicas bem sabe que essa investigação vez ou outra esbarra em registros que não têm o nível de confiabilidade que a gente gostaria. Se pelo menos houvesse alguma maneira de complementar essas investigações documentais, alguma ferramenta que ajude a conferir ou direcionar pesquisas, ou mesmo que complete um ramo até então travado pela ausência de documentos, pois então, essa ferramenta existe e é fantástica. é a genealogia genética, é claro. Os três primeiros motivos que eu citei nesse vídeo servem também para fazer essa checagem, essa manutenção na árvore genealógica. Os segmentos de DNA que a gente triangula, cumprimos, também são registros originais de ancestralidade, algo que precisa estar no kit de ferramentas de qualquer genealogista que se preze hoje. A propósito, ainda vamos falar de triangulação aqui no canal, tá? Motivo número 5. Cuidar da saúde e do bem-estar. Pois é, os poderes da genética na genealogia são tão fantásticos que chamam bastante atenção e muitas vezes acabam ofuscando outro poder da genética que é tão sensacional quanto a possibilidade de obter informações importantes sobre a sua saúde e bem-estar. Algumas das plataformas vendem versões de seus testes de ancestralidade que também trazem relatórios de saúde e bem-estar e de curiosidades como traços físicos também. Mas mesmo se você não comprou esses relatórios ou se você testou numa empresa que nem oferece relatórios como esses, você ainda pode usar o seu arquivo de dados brutos do DNA para obter esse tipo de informação por outras fontes gratuitamente. Esse é outro assunto do qual ainda vou tratar aqui no canal, tá? Por enquanto, basta dizer que algumas das informações que você já consegue obter com um simples teste de ancestralidade já podem fazer muita diferença na sua vida. Por exemplo, te ajudando a tomar decisões informadas para prevenir, adiar ou minimizar condições de saúde que você pode já ter ou pode vir a ter. Ou pode te incentivar a mudar seu estilo de vida para se adequar melhor à sua predisposição genética, por exemplo, ajustando alguma coisa na alimentação ou no ritmo de atividades físicas. Ou ainda pode gerar em você a curiosidade de fazer um teste mais preciso e adequado para questões de saúde como um sequenciamento completo do genoma ou do exoma, o que pode resultar em descobertas ainda mais relevantes. Bom, eu já falei os cinco motivos, mas você ficou até aqui, então chegou a hora do motivo bônus. Motivo número 6. Porque você pode. Não só você pode, porque essa é uma tecnologia nova que ainda não estava disponível quando seus pais tinham a sua idade, mas também porque você está aqui hoje e talvez seus pais, avós, quem sabe até alguns bisavós e trisavós também estejam ou primos desses ancestrais, é claro. Pois aí é que está a verdade incômoda, nua e crua, que é esse motivo extra. Você não tem todo o tempo do mundo. Eu participo de comunidades de genealogia e conheço dezenas de pessoas que se arrependem de não ter feito testes de ancestralidade em parentes que agora já se foram. A maioria dessas pessoas tinha condições de fazer os testes, mas preferiu aguardar mais um pouco. E agora, infelizmente, não é mais possível. E eu não quero que você passe por isso, então eu te aconselho a testar logo o máximo possível de parentes, especialmente os mais idosos, é claro, ou aqueles que possam estar com a saúde mais frágil. Testar os seus ancestrais e os irmãos e primos deles é a maneira mais eficaz de melhorar suas pesquisas de genealogia genética. E na minha opinião, é também uma maneira de honrar e homenagear cada uma dessas pessoas, completando suas árvores de família e preservando para sempre a possibilidade de encontrar ligações de parentesco pela mágica do DNA de cada uma delas. E possibilitando que as próximas gerações que vierem tenham uma oportunidade que nem você teve, a de encontrar pelo DNA até ancestrais mais antigos, como trisavós, tetravós e assim por diante. Já imaginou? Então esses foram os cinco motivos, mais um sexto motivo de bônus, para você fazer testes de ancestralidade para você e para a sua família. E a verdade é que existem muito mais que seis motivos, né? Até mesmo aqui nesse vídeo, você já deve ter identificado mais do que seis, se prestou atenção. Eu mesmo já estou pensando em vários outros agora mesmo. Então, eu quero te pedir um favor. Escreva aqui nos comentários outros motivos para fazer testes de ancestralidade. Ou mande suas dúvidas também, é claro, que eu respondo. E não se esqueça, a inscrição no canal, além de ser gratuita e ajudar no crescimento da nossa comunidade, também é útil para você. Especialmente se você ativar as notificações, clicar no sininho. Pois assim, vai saber toda vez que um novo vídeo for publicado aqui no canal. Como o próximo, que será sobre motivos para pensar duas vezes antes de fazer um teste de ancestralidade. Então, se você ainda não fez isso, faz agora, já se inscreve aí. Vai, clica no botão inscrever-se. Vai, vai? Aí, agora eu curti. Aliás, se você gostou desse vídeo, deixa a sua curtida também e compartilha com todo mundo que precisa descobrir o universo mágico da genética para genealogia e saúde. Valeu demais e até o próximo. E aí E aí E aí